Então, iniciando aí, discussão do texto Diagramas para um Currículo Vida, do professor da Unicamp, da Faculdade de Educação, Antônio Carlos Rodrigues de Amorim. Leleuziano Hardcore, né? Escreve, fala, escreve, dá aula difícil. É que beleza, bem na hora, me liga. Então, passo a bola para vocês. Quem quer começar? Helder, quer começar com as suas impressões? Vou explorar uns comentários gerais aqui e depois vou buscando algum específico das anotações. Bom, então eu fiz um comentário aqui por título que ele colocou. E o primeiro comentário lá sobre o título nas primeiras notas, eu coloquei que ele explora as potencialidades no que um currículo pode e traz para apontar a alegria. Então, a profissionalidade, por exemplo, um professor que dá aula em uma perspectiva desenvolvimentista. Eu acho que com essa exploração dele, assim, leva a gente a pensar em outros campos, em outras possibilidades. Na segunda parte, lá na segunda parte, lá no currículo escrito de vida, que está na página 2 ali do PDF, 407, eu anotei aqui que ele bate bastante na lógica binária das teorias culturalistas do Instituto. Eita, tá voltando minha voz? Acho que o microfone é aberto do Rubão. Ah, dois PC talvez, né? Vou ver se eu pegar o fone ajuda também. Fechei aqui, vê se melhora. Parou de voltar. Esqueci o fone. Melhora um pouco de microfone? Ou está baixo? Alô? Aqui está bom. Beleza. Para mim está bom, assim, estava bom antes. Beleza, usou de microfone que o pessoal está trabalhando aqui. Bom, então, na segunda sessão, lá eu anotei que ele bate bastante nas teorias culturalistas, até porque, pelo menos na educação física, a gente vê como a mais atual, assim, no repertório científico-acadêmico. Ele aponta os limites e, enfim. Eu vi bastante, acho que o João até comentou outra vez, né? É difícil ler isso aqui e não pensar no currículo cultural da educação física. Vamos lá no intermês 1. Eu anotei um negócio aqui de uma ideia de aquele lance de resíduo lá, né? Da lousa. Da ideia de você criar na repetição, né? Tem a lousa, lá está o giz, mas o que interessa é o que está fazendo o entry. Depois, no currículo e formas, ele vai bastante no cinema, na arte, para buscar os movimentos e a certa sintonia. Daí, depois, ele traz o exemplo lá do violão, para pensar esse movimento de linhas, né? Que é um currículo diagramático, que é composto, é bastante atrelado com a arte. E, não sei, cara, é isso daí, para começar, eu vou buscando os outros específicos aqui, que eu anotei bastante coisa. Bem, quem quer seguir? Quer falar alguma coisa já, João, já que você tem horário, talvez? Boa, posso ir. Então, eu tinha feito um comentário anterior desse texto aqui, mas eu pretendo me repetir em algumas coisas, né? Porque eu fiz uma segunda leitura, mas ainda são coisas que continuam me chamando a atenção. Em primeiro lugar, eu concordo com o Helder, essa questão da, entre aspas, uma perspectiva curricular específica, né? Então, esse texto vem demonstrar, pelo menos a partir do pensamento de Deleuze e de Guattari, talvez como seja complicado pensar numa perspectiva específica, né? Então, eu dou aula a partir de um currículo desenvolvimentista, ou eu dou aula a partir do currículo cultural e etc. Como esse texto, então, ele busca, ele busca não, mas pelo menos no meu pensamento, assim, ele tensiona essa ideia de trabalho dentro de uma perspectiva específica, né? E aí, em algumas partes, ele vai comentando sobre isso, né? Uma que me chamou muita atenção e que eu também já tinha encontrado nos textos da Casimiro Lopes e acho que com a outra mulher que escreve com ela, esqueci o nome agora, não me veio na cabeça, mas essa ideia de currículo enquanto um espaço-tempo, sabe? Então, pensar o currículo, claro, né? É uma questão de currículo, pensar essas distinções, né? Porque são currículos diferentes, são pensamentos diferentes, são perspectivas diferentes, né? Mas pensar esse currículo enquanto espaço-tempo, ali do momento em que ele acontece, e aí ele vai trazer alguns comentários sobre isso, me parece que leva algumas implicações pensar sobre esse espaço-tempo a partir de Deleuze e Guattari, né? E aí eu queria compartilhar isso aqui, uma passagem que ele faz na página 5 do PDF, olha, na página 4, né? Que ele traz uma citação da Coraza. Então, ele coloca mais ou menos assim, tal aposta que parece ser mais arrojada do que o que um currículo escolar pode representar, encontra ressonâncias naquilo que bem assinala Coraza. Qual seja que não há currículo que não acabe se distanciando da ciência oficial e do aparelho de Estado em seus consensos sobre extratos, classes, espécies, modelos? Nenhum que não redistribua os dados, force novos lances, relance testes alegres e livres. E aí já na citação da Coraza, né? Ela coloca assim, não há currículo que não considere a realidade, senão como interpretativa ou perspectivista. Nenhum que não minorize currículos majoritários, calcados na opinião e no senso comum. Não há currículo que apenas aplique a teoria, a prática ou vice-versa, né? E aí me faz pensar assim também, né? Essa questão de... Essa ambiguidade do currículo, né? Então ele coloca um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Ou seja, o currículo é simultaneamente liberdade e vontade de significar vida em cada palavra, um texto que transcorre, híbrido e sem forma plausível, né? Como ele tenta demonstrar a todo momento como o currículo, ao mesmo tempo em que ele está alinhado a uma perspectiva, né? Estamos falando daquelas perspectivas anteriores, aí pensando talvez as perspectivas da educação física, né? Ao mesmo tempo que ele pode estar alinhado, é ao mesmo tempo que ele está produzindo outras coisas, que ele está traduzindo também outras maneiras, e que ele está sendo atravessado por linhas específicas, né? Das quais ele redesenha subjetividades, né? E aí também ficou pra mim essa dificuldade, assim, então, de pensar o currículo por grandes categorias, né? E talvez a gente possa pensar, eu coloquei aqui do lado, o currículo também como uma questão de segmentaridade, né? Então, como uma segmentaridade molar, molecular ou linhas de fuga, e pensar tudo isso como propõe Deleuze e Guattari, não de uma maneira separada, né? Mas coisas que estão ali tombando de um lado pro outro, hora molar, hora molecular, hora produzindo linhas de fuga, né? Então, eu acho que fica uma tarefa pra gente pensar esse currículo enquanto produzido por linhas, né? E aí aqui, um pouquinho mais abaixo, ele vai comentar aqui. Eu não sei se vocês vão acompanhar, mas eu vou lendo aqui, depois dá pra ir procurando. Há, então, uma subjetividade do currículo, né? Seus atos desejantes, suas formas de desfigurar. Então, eu vejo essa questão da subjetividade do currículo, né? Muito alinhada à ideia de linhas mesmo, né? Na perspectiva Deleuze Guattarriana, né? No sentido que a subjetividade, ela é produzida por essas linhas, né? E ela pode ser cartografada por essas linhas. Então, isso tudo aí está fazendo com que eu repense essa ideia de, talvez, pensar o currículo dentro de segmentaridades molares específicas, mas pensar o currículo enquanto esse espaço-tempo em que as linhas se tombam uma por cima da outra. Então, a todo momento, produzindo e traduzindo atos e ações singulares na escola, né? ou em qualquer outro lugar. E aí, tem aqueles outros dois comentários que eu fiz no outro encontro lá. Se der tempo, a gente volta neles, né? Se não, já estão registrados aí. Acho que por enquanto é isso. Tudo bem. Paulo, quer seguir? Tá, peraí, deixa eu ligar meu microfone. Opa, estão me ouvindo? Sim. Bom, o texto, algumas coisas que o texto me aponta. O primeiro é a característica, não vou falar por currículo primeiro, de começo, de início, a característica coletiva das ações que existem na escola, das vidas que existem na escola. Então, enquanto uma coletividade de positividade, melhor, de afirmação e de negação. Então, não de positividade e negatividade. O que isso quer dizer? Eu vou partir de pensar que a palavra currículo, ela não se faz mais suficiente. Desde 1633, a gente usa currículo como oriundo da palavra currículo, de progresso, de pista de corrida, de corrida. Essa palavra não se faz suficiente no sentido que ela inicia uma positividade, uma falsa positividade da evolução, que nós estamos correndo a fim de alguma coisa ou a fim de chegar em algum lugar. Nesse sentido, o que esse texto me destaca bastante é a insuficiência da palavra currículo. Ou seja, currículo, falar currículo e nem currículos nos fazem pensar alguma coisa sem perspectivar a subjetividade ou sem encarar os sujeitos que neles participam de uma maneira própria. Ou seja, de uma maneira de nós mesmos ou ainda de uma certa imagem do pensamento. Nesse sentido, poderíamos pensar o currículo como uma outra palavra ou com aquelas práticas coletivas de ensino como uma outra palavra. Eu venho pensando bastante na palavra palco ou ainda encenação. Então, aquilo que acontece na escola gerando outras subjetividades ou ainda abraçando ou outra subjetividades para a produção seria como palcos de atuação e não como currículo como em si tendo como uma imagem do pensamento um lugar onde todos aqueles que estão correndo um dia chegarão. Nesse sentido, a gente não estaria abraçando a questão da positividade. Ou seja, não seria progressista no sentido de que estaríamos evoluindo para alguma coisa. É sempre uma positividade. Isso acabaria levando-nos, caindo ou não, numa questão neoliberal do conceito de progressista. Então, como nós podemos considerar o currículo como uma forma não de positividade, mas de afirmação e negação? Afirmação o quê? Afirmação da própria vida, da vida dos sujeitos que participam do currículo em coletividade e negação do quê? Negação daquilo que mata a vida. Bom, então fica aí uma proposta que poderia ser pensada melhor a insuficiência da ideia de currículo, se existe ou não, se vocês podem me retrucar também com isso. E a outra é a questão de pensar por que eu penso essa insuficiência? Porque ele vai colocando currículo, prática, vida, então ele vai segmentarizando o currículo, ele vai agregando ao currículo. Então, como que nós pensaríamos uma palavra que uma palavra ou ainda um conceito que abraçasse essa multiplicidade de acontecimentos? Então, eu pensei nessa ideia de palco, se não de currículo, porque é uma transformação. E a outra que vem me pensando muito é como o currículo ele mobiliza a mobilidade, ou seja, quando a gente pensa em currículo e pensamos numa certa ideia de atravessamento da subjetividade num espaço-tempo estriado, nós pensamos numa mobilidade imóvel, ou seja, a ideia do pensamento de um certo currículo ela é imóvel no sentido de que ela seleciona um movimento das subjetividades na prática curricular ou na prática educacional. Isso acaba entendendo uma, isso para mim é uma imobilidade, ou seja, algo imóvel aplicando-se no que é devido, no que é múltiplo, ou seja, no que está sempre mobilizando, no que está sempre problematizando, no que está sempre seccionando a própria ideia de currículo. Nesse sentido, o currículo aparece como um objeto parcial. O currículo é um objeto parcial de Deleuze, que é atravessado pelas subjetividades, então, esse notebook é um objeto parcial, as palavras são objetos parciais, elas não são completas em si mesma, mas sim, elas são sempre agenciadas pelo desejo, as palavras são agenciadas pelo desejo. Aí eu vou ler um trecho aqui para estar afirmando o que eu estou falando, né? Em um plano de imobilidade frente à completude difusa é como a expressão, referência, ação menos prática, que as qualidades do currículo encontram-se como simples tendência agitando o elemento imóvel. Ou seja, quando pensamos um currículo e pensamos que a partir de um currículo vamos estar mobilizando uma sociedade para uma certa revolução ou ainda para uma melhoria dela, estamos, talvez, podemos estar, talvez, movimentando uma imobilidade. Ou ainda, chegamos lá com uma imagem de pensamento que podemos mover o mundo ou podemos mover a escola, só que a pegada que está acontecendo ali, os movimentos que estão acontecendo ali são outros. E a gente acaba de uma forma, a partir de uma ideia de mobilidade que é imóvel tentando mover o que já está sendo movido. Isso foi bem profundo, mas tenta pensar comigo aqui em um certo agenciamento aqui. No sentido de que se chegamos com uma ideia de currículo que opera de algum jeito ou ainda quando a gente pensa opera de algum jeito, a gente não pensa que existem currículos que pensam muitos jeitos de se operar também. Mas no sentido de que algumas vezes a gente chega com muitos jeitos de operar, se acontecer isso eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo e algumas vezes esses movimentos não são os movimentos que acontecem em sala de aula ou não são os movimentos que podem agenciar ou provocar um certo encontro com os alunos. Nesse sentido eu penso a insuficiência do conceito currículo não estou falando para a gente revolucionar, estou falando se isso é possível se a gente pode pensar isso se a gente pode pensar um conceito de prática comum ou seja prática comum entre nós pessoas aqui que estamos pensando junto num sentido a afirmar a negação e a afirmação não a positividade a negatividade que são imagens do pensamento que podem estar atreladas ao currículo ou se ainda então seria possível pensar o conceito currículo por outro conceito criar um outro conceito nessa fricção que nós estamos propondo que esse trecho propõe e ainda se há uma forma de mobilizar de pensar o movimento móvel o movimento como mobilidade ou seja pensar o pensamento como dever nesse caso como desenvolvimento como esse autor coloca aqui e destruição ao mesmo tempo nesse sentido acho que a minorização do Deleuze e Guattari até que o Silvio Galo coloca o professor em atuação em sala de aula ele não se faz currículo ou somente currículo ele se faz palco como um ator como um ator atuando nos fluxos que o momento faz o pensamento faz o pensamento e o pensamento coletivo dos alunos nesse sentido é que eu venho pensando é possível pensar currículo o conceito de currículo nesse sentido de outras formas é possível pensar o que acontece na sala de aula de outras formas com outros conceitos que possamos criar conceitos a partir desse atrito fica aí a minha fala bem Paulo eu vou comentar algumas coisas também mas sinto-se à vontade para interromper a qualquer momento tá quero ficar falando um monte mas eu queria pegar essa junção de palavras currículo texto escrita depois ele acrescenta vida então ele começa com a ideia de currículo escrita e vida né pra mim o que ele tá fazendo é uma ideia doer e não uma ideia doou então o currículo é aquela compreensão clássica de um campo de estudos acerca do planejamento e organização de um processo de ensino aí porque ele acrescenta texto porque tanto Tomás Tadeu quanto Lopes e Macedo que são as principais referências curriculares que nós temos no Brasil hoje sem dúvida alguma eles vão fazer obras sinópticas já numa chave pós-estruturalista da linguagem então o currículo é currículo mas também é currículo texto e o legal é que ele não tanto no Tomás Tadeu quanto em Lopes e Macedo é uma sugestão de olhar pro campo por uma outra chave se eu entendi alguma coisa desse texto eu acho que não foi muito ele propõe que é uma junção é uma lógica do E então é o currículo enquanto planejamento do processo de ensino mas também como texto em que sentido de texto no sentido que tudo é discursivo que o currículo na compreensão pós-estruturalista da linguagem é uma arena de enfrentamento discursivo que é como Tomás Tadeu e Lopes e Macedo escrevem seus livros Tomás Tadeu uma vez por ano pelo menos alguma algum momento eu tenho que dar uma olhada nele e Lopes e Macedo eu tô relendo recentemente pras aulas de currículo da graduação então são livros que pra mim se complementam assim de forma muito boa aí escrita é a nossa calcanhar de Aquiles aqui né que é a ideia do currículo da Coraza da Sandra Coraza eu acho que em algum momento a gente vai ter que mergulhar nisso daí assim é o meu calcanhar de Aquiles aqui na leitura curricular então eu não me arrisco a dizer qual é a ideia de currículo da Coraza mas ela tem o conceito de escrita de escrileituras eu li assim um ou outro artigo e de uma maneira bem incipiente é essa ideia de escrever né está ancorado também na ideia de pós-estruturalista da linguagem constituição do real mas o currículo enquanto escrita é você então atuar nas forças e criar realidade só que todas essas concepções curriculares elas sofrem do mal dos movimentos aberrantes que é um conceito da Vila Pujade num livro que pra mim é muito caro porque ele foi muito importante na minha tese onde ele vai dizer que todo o platô ele sofre com irrupções então todo o platô estabelecido do conhecimento ele contém em si mesmo no seu estabelecimento movimentos que o contestam que são as linhas de fuga né de leusianas quando se trata do das máquinas sociais mas aqui especificamente né é aquelas contestações que vem do sem fundo do caos eu interpreto o sem fundo como caos absoluto que colocam em xeque as construções teóricas o que é muito importante pra promoção do próprio movimento do pensamento entretanto também contém em si o risco de morte né então quando você se abre pra uma linha de fuga você não sabe o que vem se vem a movimento do pensamento ou se vem a destruição a negação da vida né e aí o que o o o Amorim vai propor que esse currículo é um currículo texto escrita mas ele tá propenso também a esses movimentos da vida que daí talvez tenha uma relação se eu entender o Paulo tá cada vez cada dia mais difícil de entender que é essa insuficiência do conceito curricular digamos assim o quanto planejar no nível molar não dá conta do que acontece no nível molecular como o João falou também um pouco na fala dele então a proposta do Amorim é esse currículo texto escrita vida é o E é o planejamento do ensino é uma operação discursiva é escrever as suas potências mas também é esse espaço constante para a vida para os movimentos aberrantes daí que algumas frases que o currículo texto escrita vida é uma das possibilidades da língua agir sobre o mundo tendendo para o fora que age no mais íntimo da língua desarticulando a sua sintaxe liberando suas regras gramaticais foi essa principal mensagem que eu tirei do do artigo né aí tem alguns outros pontos aqui que eu queria comentar mas eu vou passar para vocês para ficar democrático isso daí e ver o que vocês colocam o Rubens oi só para pegar esse gancho então é eu li um artigo da Coraza essa semana é interessante ela escreve fácil assim mas é difícil o que ela escreve então pelo que eu entendi ela propõe uma didática artística da tradução e também transcriações do currículo ou seja não é abrir mão de pensar o molar de pensar o maior de pensar o currículo enquanto um planejamento oficial ou seja não é abrir mão de pensar a BNCC por exemplo mas é o que o professor na sua didática artística atua lá entendeu então eu acho que também tem o maior não é negar ele mas é pensar o papel do menor lá do professor nas suas relações eu acho que em algum momento seria legal a gente ler ela no grupo quem segue não acabou os comentários não estava pensando é eu só vou ler também uma coisa que me chamou atenção aqui eu gostei dessa ideia do E também que o Rubão comentou aí e concordo com o Paulo também no sentido de que parece que a palavra currículo e aí pensando o currículo enquanto essa questão do E torna-se insuficiente mesmo para poder explicar as instâncias curriculares das quais nós estamos discutindo aqui então uma palavra para pensar três quatro cinco instâncias mas de alguma maneira pensar currículo como uma questão entre aspas de subjetividade como uma questão de segmentaridade parece que a questão das linhas também pode ser que dê conta um pouco disso porque pensar currículo enquanto um currículo E vamos dizer assim E planejamento E espaço-tempo E perspectiva dentro disso também estão as perspectivas lineares também dentro disso estão as segmentaridades que conduzem o currículo de alguma forma assim que constituem a sua subjetividade então eu acho que como qualquer outra coisa pensar o currículo antes enquanto segmentaridade enquanto uma questão de linha talvez nos ajude a pensar dessa forma eu queria só comentar esse aqui de novo naquela questão dos espaços vazios onde ele coloca que nas vertentes pós-estruturalistas os estudos de imagem não apostam nos sujeitos e sim nos espaços vazios produzidos possibilitando olhar para a abertura para o devir então eu fiquei pensando assim como seria produzir construir um currículo desse no qual nós estamos preocupados com os espaços vazios mas não nos espaços vazios no sentido daquilo que nós queremos preencher mas justamente a exploração dos espaços vazios que se abrem e aí talvez quanto pensar em outras perspectivas curriculares quanto as suas argumentações estão fundamentadas em espaços vazios do qual se busca preencher seja com com conhecimento com aptidão de habilidade física com desconstrução com novas subjetividades só que pensar nesse aqui como espaços vazios que podem ser simplesmente explorados assim sabe então pensar por espaços vazios que podem ser explorados e não necessariamente preenchidos não que isso entre aspas na prática assim naquilo que acontece poderia produziria uma coisa muito nova mas é apenas uma maneira diferente de se olhar para aquela coisa então uma perspectiva que busca pensar e busca desenhar cartografar as possibilidades dos espaços vazios mas não necessariamente querendo preenchê-los alguma coisa nesse sentido assim então eu fiquei pensando nesses espaços vazios aqui eu acho que ele tem não sei eu acho que ainda tem alguma coisa que possa nos chamar atenção aqui e fazer pensar João Oi para pensar com você até a própria guerra dos campos curriculares elas se dão para espaços vazios se você pensar porque antes existia de antes vou falar de ordem cronológica antes se pensava no currículo desenvolvimentista agora se pensa no currículo cultural porque existiam espaços vazios então na ideia de espaços vazios nós temos que entender o afeto a problematização o que eu entendo porque é o atrito entre a subjetividade e a ideia então acho que pensar espaço vazio como descentramento como exercício do descentramento da certeza é uma possibilidade dentro se formos se formos continuar usando dentro de um currículo dentro da ideia do currículo nesse sentido o que eu queria dizer por exemplo dentro da história da 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 evolução da da construção curriculares esse espaço vazio esteve presente entende por exemplo você tem um currículo que explica as fases motoras mas não explica a questão cultural então veja vamos criar um outro currículo vamos criar uma outra abordagem que se expresse sobre isso parece que essa ideia do vazio em sala de aula pensar essa ideia do vazio no currículo é minorizar essa evolução essa transformação compreende não esperar que precise os acadêmicos fazer uma transformação do currículo mas produzir uma pesquisa em sala de aula produzir uma pesquisa com a problematização de sala de aula então nesse sentido o professor age como agente do caótico porque ele dá vazão a problematizações de sala de aula seria um currículo que entregasse respostas mas que inventa perguntas que inventa problematizações eu acho que é minorizar essa transformação do currículo propriamente melhorizar a transformação do currículo porque precisamos ser dominados por uma outra ideia de currículo para que sim podemos pensar que existe o diferente sabe agora vamos pensar o diferente se o diferente está se fazendo aqui no agora produzir espaços de atração é produzir espaços de problematização do diferente produzir espaços de atração do diferente é produzir espaços de problematização de elevar as perguntas que são feitas em sala de aula de um currículo que elega as perguntas que são feitas em sala de aula bom pensando aqui com você João concordo plenamente eu acho que é mais ou menos isso que o autor vai fazendo uma defesa do que ele chama por vida e aí para alguns pontos que eu acho interessante é vou ler aqui que vai marcando essa passagem do campo essa transformação no campo curricular então diz assim ao invés de esquecer de categorias como a experiência e a subjetividade o campo no currículo no Brasil trabalha com elas e procura seus outros possíveis na minha apreciação a partir dos estudos com as imagens da literatura dos estudos de cotidiano e aqueles realizados em diálogo com as filosofias da diferença é que se tem alçado voos mais instigantes e promissores aí mais para frente ele diz assim penso que estamos em um momento de transição nas teorias do campo curricular entre a ideia de contexto pertencimento identidade cultural para a ideia de plano diferimento e singularizações sem sujeito é impossível não pensar na educação física com seu bem estabelecido currículo cultural há 10 anos trabalhando contexto cultural pertencimento cultural identidade cultural e os recentes trabalhos que vem questionando de forma bem tímida propondo a ideia não de contexto mas de plano de forças onde você consegue visualizar linhas e pensar em diagramas esse constante de ferimento essa abertura para o devir que traz singularizações sem sujeito ou seja aumento de potência sem passar pela razão então aí ele diz qual é o grande objetivo desse currículo é liberar através das imagens palavras e sons a virtualidade de um tipo de aprendizagem que faz do currículo o signo possível da violência do descompasso da não identificação e não reconhecimento um currículo diagramático de forças decepção da busca da interpretação objetiva e é curioso isso assim porque como é que você compõe forças sem promover identificação acho que isso é o desafio que o título que o artigo conclama assim o que é um currículo diagramático são forças para liberar o pensamento e não forças para estabilizar o conhecimento buscando formar certos tipos de pessoas o curioso é que ele aponta que o campo está fazendo isso o campo está fazendo esse movimento isso bate com o relato de quem frequentou a última Unpad diz que está muito mais nessa linha agora os estudos curriculares está quase sendo colonizado por um pensamento deleuziano digamos assim escapando um pouquinho da discussão do texto uma discussão mais linguística mais cultural e o autor defende que a melhor maneira de fazer isso é por imagens e por som por isso que tem os intermesos o entre do artigo também é uma sugestão didática um modo de pensar uma proposição ao mesmo tempo que compõe o pensamento do próprio autor então ele tem exemplos do violão do quadro de giz de como você pode fazer isso em aula pelo menos foi o que eu entendi tem mais alguns pedaços aqui mas eu passo para vocês de novo eu acho interessante e aí eu fico pensando também porque normalmente os artigos que trazem essa perspectiva eles falam desses contextos artísticos vamos dizer então se a gente revisitar o que é a filosofia vão comentar então que a questão da arte ela é tem por objeto a produção de afetos e perceptos e tal e aí normalmente os exemplos as oficinas as coisas são com esse tipo de coisa então é uma peça é um negócio de teatro é uma aula de alguma coisa relacionada ao violão ou alguma coisa que foi pintada e tal parece que às vezes eu fico um pouco preso a isso parece que essa entre aspas essa artistagem ela fica presa entre aspas aquilo que a gente entende por arte no sentido de produzir alguma coisa no teatro na música na pintura não sei eu pelo menos estou pensando que essa artistagem ela pode ser feita de diversas maneiras e aí eu fico pensando só que me fica essa curiosidade em relação a por que remeter normalmente a essa a essa ideia assim e não a um contexto de aula não sei em qualquer aula em qualquer em qualquer espaço né e aí eu só queria então fazer uma última um último comentário assim que o Paulo colocou nessa questão da da problematização e da aprendizagem como isso parece que está ligado a ideia dos espaços vazios né então porque se o aprender ele é um movimento inventivo aqui nessa perspectiva né ele justamente é inventivo porque se coloca ou se territorializa num espaço que não é habitado né porque se se colocar em um espaço habitado é de certa forma um pensamento por recognição um pensamento por reconhecimento né então a problematização ou o aprender ele parece que está muito ligado à ideia de um espaço que não foi explorado né um espaço um espaço vazio e aí eu achei peguei uma passagem aqui eu não lembro se era bem essa aqui que eu queria que eu queria colocar mas ela me parece ser interessante é do Mil Platôs 3 na página 119 eles dizem assim o estudo dos perigos em cada linha é o objeto da pragmática ou da esquizoanálise visto que ela não se propõe a representar interpretar nem simbolizar mas apenas a fazer mapas e traçar linhas marcando suas misturas tanto quanto suas distinções né então como pensar um currículo a partir dessa ideia é de linhas e de linhas que não representem que não interpretem não simbolizem mas que ocupam e produzem espaços vazios né que proliferem os espaços vazios a produção de espaços vazios a territorialização e a desterritorialização desses espaços parece então que é um objeto do esquizoanalista então como essa e também é uma perspectiva artística né então como essa como a arte não só está ligada a produzir um quadro ou tocar o violão o esquizoanalista também não está em numa dualidade paralela com o psicanalista né ou o psicólogo alguma coisa assim o esquizoanalista não está dentro do consultório mas também na sala de aula né então são coisas que eu pensei que esse texto aqui me levou longe cara eu acho que a gente devia ler mais esse cara aí ô João pensando com você e com o Rubens o Rubens comentou do Deleuze está vindo com força aí na na nos seminários de educação e tudo mais e você falou dessa parece que a arte vem tomando esse espaço da escola e tudo mais eu acho que o que o Rubens comentou também é um perigo assim dessa colonização delesiana não no sentido de que é ruim mas de ficarmos atentos porque acho que a verdadeira proposta deleuziana verdadeira mas que o sentido em Deleuze é sabermos pensarmos na criação e já já isso se torna um problema criar o que de que forma como é criarmos ferramentas para criação ou para para dar aula e tudo mais e eu acho que uma parte do que o João falou é como a gente se relaciona com a tecnologia com a técnica cara técnica cara acho que a gente fica preso nessa ideia da criação sendo uma arte e a gente não pensa por exemplo como as técnicas as tecnologias são criações também entende como as tecnologias são objetos parciais ou como a matemática e a gente pode até dar um exemplo da gente cair no exemplo de matemática dois mais dois é um aí a gente acaba entendendo de um lado para o outro mas que a gente acaba polarizando ou ainda representando no sentido de a gente pensar a física ela pode ser uma inventividade da matemática entende um espaço inventivo da matemática um espaço de uma aplicação da matemática num universo sempre em diferenciação a tecnologia também pode ser um processo criativo técnica pode ser um processo criativo agora o que eu penso é a inserção do coletivo nessa ideia não sei eu vejo poucas pessoas pensando a tecnologia na questão deleziana eu fui lá no congresso lá em Campinas tinha um cara comentando assim você falava mano ele está falando da tecnologia ele dá aula numa faculdade de tecnologia e pensando delezio e guacarrinho acho que isso é uma sensibilidade que falta uma sensibilidade que a gente não habitou ainda uma sensibilidade que a gente não está aberta é por isso que a arte sempre vem aparecendo e vem como salvadora ou como alguns momentos vem com salvadora ou como imagem final não sei aí eu lanço para vocês como que a gente pode pensar isso a questão da técnica e inventividade não só da arte a arte também mas o Deleuze próprio fala que se a ciência a ciência faz functivos a arte faz produz afetos e a filosofia possui os conceptos conceitos mas elas não se terminam nisso ela não quer dizer que elas se terminam nisso ele coloca elas se intercruzam a ciência pode produzir afetos também assim como a arte pode produzir a filosofia pode produzir functivos e tudo mais a ciência a arte pode produzir functivos aí a gente estou pensando aqui com vocês eu tenho uma uma pista assim eu diria uma coisa que me faz pensar é o próprio texto diz né caramba aqui o desejo é liberar por imagens palavras palavras e sons a virtualidade de um tipo de aprendizagem que faz do currículo o signo possível da violência do descompasso da notificação etc pra mim tem a ver com a potência do signo da arte então logo tem a ver com sensibilidade também se nós tivermos sensíveis ao signo filosófico isso produz um impacto suficiente pra liberar o pensamento esse texto produziu isso por exemplo no João que já está com vontade de fazer o doutorado com a Morim lá na Unicamp né agora o que eu vejo que é característico da arte é produzir essa sensibilidade em quem não está sensível então o João ontem comentou caramba né esse quadrinho aqui eu compartilhei um quadrinho de Foucault lá na no grupo o João falou pô em dois quadros o cara resumiu um monte de conceito pra mim esse é o poder da arte sabe ele impactar quem não está sensível daí essa quase clichê de buscar na arte signos violentos o suficiente pra produzir um descompasso do pensamento imagético então não que seja o único caminho né se você está pregando pra convertidos digamos assim se você está num ambiente científico com pessoas sensíveis ao discurso ali que está sendo promovido aquilo já tem um impacto por si suficiente né agora se você está num contexto de currículo de forças diagramáticas pessoas que já vêm territorializadas numa subjetividade estatal capitalista infantilizada consumista como você impacta elas o suficiente pra ter atenção dessas pessoas sabe pra você ter ali uma confluência de forças pra produzir uma criação daí essa recorrência em busca à arte mas eu não acho que a arte seja o único caminho né eu acho que a arte é um belo caminho daí essa esses professores artistas filósofos escritores curriculistas recorrerem com frequência não sei se estão acompanhando do Caos Alcais mas ele é cheio de performances né e aí eu comentei ontem no grupo também como eu não sou uma pessoa muito sensível às performances eu não entendo aquilo porra nenhuma não me impacta mas de repente você assistindo todas as performances tem uma num momento específico de uma performance que aquilo te arrebata e te faz pensar outras coisas eu acho que esse é o o poder da arte né eu esbocei uma resposta aqui não sei se se é satisfatório né e da minha parte era a única coisa que faltava eu comentar do artigo então passo pra vocês encerrarem aí bom da minha parte é isso também acho que ficou bastante coisa pra pensar aqui anotei bastante coisa também fiquei com vontade de ler mais coisas do Amorim também da Coraza então por hoje é isso da minha parte da minha parte também é um texto muito legal muito bom faz a gente pensar bastante coisa acho que ele lançou vários problemas aqui e vamos continuar as leituras desse autor aqui também pode ser bom pode ser legal João pra mim também tava procurando aqui mas nada que a gente não tenha comentado é tem muitas coisas que a gente já cansou de discutir né educação sem sujeito tem um monte de coisa que a gente já como não tem nenhum iniciante hoje não precisa ficar repetindo bom na semana que vem então a gente vai a Gabi se comprometeu a enviar o texto até sexta-feira ela falou que vai trabalhar sexta o dia inteiro no texto e vai enviar pra gente discutir na semana que vem o texto dela até o final de maio nós teremos encontro então dá pra discutir mais um texto da Coraza ou um outro texto do Amorim acho que tem mais duas semanas dá pra discutir mais um texto de cada um de repente é uma sugestão se vocês tiverem outras sugestões mandem no grupo tá então depois do debate da Gabi nós teremos mais dois encontros com mais dois textos passíveis fica aberto pra sugestão de vocês beleza agradeço por hoje um abraço tchau alô valeu